Grande Fernando, vou gravar uns áudios aqui pra te dar um suporte como comentarista na hora de publicar o vídeo. Então, esclarecendo, ele fez ali a simultânea, que normalmente são 20 mesas, ele aceitou fazer contra 22 jogadores. E foi uma honra recebê-lo aqui, muito educado, muito lúcido. Mas assim, ele já é um senhor de idade, ele já tá com 71 anos, isso assim me impressionou muito. Porque ele ficou em pé, cara, jogando essa simultânea das duas da tarde até nove e meia da noite. Isso me impressionou muito, o cara já é um senhor de idade, entendeu? E ele falou que ele corre, ele faz alongamento, exercício, ele se cuida, ele também é uma fé muito forte, ele é um católico fervoroso, isso dá muita força a ele. Ele também disse que nunca perdeu uma partida simultânea, ele não perde, desde 1976. Pra você ter ideia, eu nasci em 77, 46 anos agora. Ele, desde 76, que ele não perde uma simultânea, é um recorde que ele tem. Então, fica aí o meu elogio à pessoa dele. Pela idade, o cara aguentou, questão física, não tô nem falando de xadrez fisicamente, entendeu? Então, fica o meu elogio à pessoa do Mequinho aí. Rápido, né? 12 mais 3. Ele ganhou de todo mundo. Ele passou quatro dias aqui, né? Conseguimos patrocinadores que custearam a estada dele aqui, alimentação, passagem aérea. Todo o custo dele ficou quatro dias. Primeiro teve um torneio onde ele jogou com o pessoal, um torneio de tempo rápido, né? 12 mais 3. Ele ganhou de todo mundo e tem uma que ele empata. Empatou com o nosso número 1 aqui. Mas demonstrou a superioridade, ele venceu o torneio. Foi na missa. Ele... Depois teve esse dia que era essa simultânea. E depois, no outro dia, no domingo, um torneio em homenagem a ele, que ele foi lá prestigiar. E ele teve um negócio lá, que é Palavra do Mestre, lá, onde eram colocados desafios, num telão. E os jogadores de embaixo tinham que falar a sequência. Quem acertasse mais ia ganhar uma premiação pela federação. Ele estava presente também. Foi muito homenageado. Ganhou presentes aqui de um artista plástico lá, que faz obras de madeira. Lógico. Bom, agora falando da partida em si, né? Pra te dar suporte aí no seu canal. Eu sabia que ele jogava peão de dama. Eu conversei com o pessoal que jogou com ele no dia anterior. E ele faz aquela configuração do gambito da dama, né? O gambito da rainha. D4, C4. Então, ele, na simultânea, ele ia sair de brancas. Ele ia fazer toda essa abertura em todas as mesas. Eu já sabia disso. Eu virei pro colega do lado e falei, cara, eu vou jogar o gambito England. Aí, esse amigo, cara, mas é fraco e tal. Por sinal, eu já perdi pra esse amigo, que também é um grande estudioso do gambito. Esse amigo fez a Benoni. Eu falei, cara, eu vou fazer, porque é um jogo tático, que surpreende. E eu fujo da configuração de gambito da dama dele. E dito e feito. Eu fiz, eu notei que ele tomou aquele choque no início. Tipo assim, né? Parou. Ele toma o peão, aparentando estar aceitando o gambito. Mas ele pensou, pensou. Depois, ele não entrou na maldade do gambito. Ele abandona aquilo e desenvolve o jogo dele. Aí, ele joga a 4. E vocês vão perceber que... Então, assim, eu consegui o meu intento psicológico. Ele já deixou de jogar o gambito da dama. Então, isso aí já é uma coisa que psicologicamente me ajuda. Eu já tô num terreno que eu conheço. Ele já não tá mais fazendo o que ele vinha proposto a fazer. E ele entra, ironicamente, numa linha de gambito do rei. Porque se vocês observarem a sequência, ele vai E4 e F4. Então, ele que veio pra jogar um gambito de dama, a gente tá jogando a configuração de gambito do rei. Então, assim, isso é uma conquista psicológica pra mim. Entrou no meu jogo, saiu do jogo dele. Muito lento. Bom, é a primeira vez que eu tô jogando como é que... Eu não conheço o jogo dele, porque o André, amigo nosso, falou... Marco, ele não foi pra cima de você, na concepção do André, porque ele também tinha que administrar as outras mesas. Realmente, foi uma partida morna. Eu não me senti em perigo, em momento algum. Ele, não sei se é porque é o estilo de ser um grande mestre, ele não veio com aqueles perigos táticos. Ele foi um jogo muito morno, muito lento. Ele desenvolvia cada peça. Isso me lembra o estilo do Karpov. Aquele xadrez científico. Quando não tem lance nenhum pra fazer, o cara move com o rei lá e ninguém entende o que ele morreu com o rei. Mexe o pinhãozinho da torre e ninguém entende, entendeu? Durante o jogo foi muito assim. Isso me deu paz. A partida também não tinha relógio, né? Mas na hora que ele chegava na mesa, eu tinha que fazer o meu lance. Mas não tinha aquela pressão do relógio. Isso me deixou confortável. Eu já tinha o conforto do início lá, que ele não fez a abertura dele, porque eu joguei o Gambito Englund, né? Então, assim, foi uma partida onde eu não me senti ameaçado, com combinações táticas, nem muito pressionado. Então foi aquele jogo lento. Eu fiquei muito feliz que uma hora eu faça um lance lá. Um lance até infantil, mas que tira o rock dele. Ele é obrigado a mexer com o rei, para evitar uma entrada minha de cavalo. Eu acho que ali em G3, e aí ele perde o rock dele. Isso, assim, é uma coisa que foge já do planejamento dele. Na partida em si, né? Eu percebi que ele faria de tudo, mas ele não abria mão de perder o par de bispos dele. Isso é pensamento estratégico de grande mestre, né? E num lance aí que o computador me critica muito, que um bispo meu, filho da Casa Preta, fica isolado lá no canto. Eu podia ter jogado em G6. A minha mente me falou isso em três momentos. Joga ali. Aí qual era o meu medo? De ele trocar o bispo e eu dobrar um pião. Mas eu dobrava um pião abrindo a coluna da torre, né? Mas eu quis evitar essa alteração na minha estrutura de piões. Mas era o lance da poluição. E tirava o bispo dele, que estava alinhado com o rei. Já quebrava outro fundamento que ele gosta, que é manter o par de bispos. Então o lance G6, que eu não fiz, mas a minha mente em três momentos do jogo faz esse lance. Faz esse lance e eu acabei não fazendo. Então, do ponto de vista estratégico, ele conservou o par de bispos. Ele dominou as duas colunas centrais que estavam abertas. Num momento, no meio de jogo, eu me senti totalmente sem mobilidade. Meus cavalos não jogavam. Porque toda casa que o meu cavalo ia sair, tinha um pião dele segurando. A minha dama não jogava, porque as torres dominavam a parte central. Então, realmente, essa visão estratégica dele, matou a minha mobilidade no meio do jogo. E eu percebi claramente que ele não tinha pressa, toda a calma do mundo. E aí eu vejo, isso é um jogador, é um grande mestre. Porque a gente fica naquela ansiedade de sustinhos táticos aqui, susto tático ali, mas sem nenhum suporte, nenhuma linha de continuidade, resolvendo aqueles pequenos problemas que vão surgir. Não, ele fez toda uma... Eu vi claramente que ele fez toda uma programação a longo prazo de ataque alinhado com os bispos dele nos meus piões da ala da dama. Eu vi que o jogo dele todo era assim. E até lembrei que meus amigos que gostam do jogo tático logo teriam tomado lá o cavalo para romper a minha estrutura de piões, achando que estão fazendo um negócio maravilhoso, né? Mas ele não. Em nenhum momento ele fez isso. Em nenhum momento ele abriu mão do par de bispo, ainda que fosse bagunçar a minha estrutura de piões. E aí você vai vendo a diferença entre um grande mestre. E eu vi que ele queria atacar meus piões na ala da dama, ali apoiados pelo bispo. E a vitória ele queria ali em cima. Porque na ala do rei estava tudo neutralizado. Era o mesmo número de piões. O meu rei lá, o rei dele lá. Então a guerra era na ala da dama. E aí eu fui tirando meus piões da linha dos bispos dele. Né? Tirei. Aí ao tirar o pião, quando eu jogo H6. Não, desculpa. A6. Já alivi a minha torre, que a minha torre estava lá de babá do pião. Se a minha torre sai, o pião caía. E ele ainda tinha uma combinação com o bispo dele, de casas brancas, que tomava o meu cavalo, dobrava o meu pião lá na ala da dama. E cairia o meu pião lá da coluna A. Então eu fui tirando meus piões da reta dos bispos dele. Aquilo foi me dando paz. E foi frustrando esse plano dele, de aquele ataque colossal ali. Ele propõe a troca de torres. Ele propõe a troca de damas. Mas eu fico estático. E eu procuro ganhar o movimento. Deixa ele trocar. Eu procurei ganhar o movimento. Eu deixei ele trocar. E aí eu vejo que a gente vai para um final, ele com um par de bispos, que era o que ele queria o jogo inteiro, e eu com um par de cavalos. É claro que o par de bispos, teoricamente, ele é mais forte. Isso está em todos os livros. Mas eu não vou negar que cavalo é uma peça que incomoda, ele assusta demais a gente. Ele surpreende. Então o cavalo é um perigo. Adentramos lá para o final do jogo, com a neutralidade na ala do rei. E a grande guerra ia ser travada na ala da dama. Eu coloquei, fui me defendendo, estabeleci minha estrutura de peões, e botei um cavalo defendendo o peão de base. E aí ele foi vindo com o rei. Eu também levei meu rei para o centro. Posição extremamente truncada. Então, como aparece no vídeo lá, ele leva de cinco a seis minutos pensando qual lance fazer. Estava muito complexa mesmo. Ele tinha que calcular para onde aqueles cavalos todos iriam, o perigo de um duplo e tal. Porém, o raciocínio dele podia ser bem linear, porque o par de bispos, ele trabalhava sempre com o par junto. Então, ele varria aquela área e era difícil para mim também. E das 22 mesas, a minha mesa foi a última que ficou de pé. E, rapaz, o cara já estava jogando de duas horas até... Das duas da tarde até nove e meia da noite. E a posição muito complexa, exigindo muito. Ele falou, você aceita o empate? Pô, é claro que eu aceitei, né? Assim, mas com desejo de olhar a partida no computador, ver se eu teria alguma chance. Porque também é o Mequinho que está ali, né? Eu teria que analisar muita coisa. Ele tem um par de bispos. Então, assim, acho que foi uma decisão salutar para os dois lados e foi bacana, né? Porque a maioria perdeu. E a gente foi, joguei ali e fui me sustentando. Fico feliz e toda a minha linha psicológica ter dado certo. Eu joguei o Gambito Englund, que é uma abertura inferior. Nenhum grande mestre joga isso. Mas é um jogo que incomoda o jogador de peão de dama. Ele surpreende, ele é traiçoeiro. A escolha pelo Gambito Englund fez com que o Mequinho não pudesse usar o que ele queria jogar, que era o Gambito da dama. Aí eu vi também que ele não conhecia a teoria. Então, assim, ele jogou com base em princípios. Ele tomou o peão, mas ele não entra na linha do Gambito. Ele não faz o lance teórico. Ele abandona aquilo e se preocupa em desenvolver o jogo dele. Então, isso tudo eu gostei. Aí ele entrou tipo uma linha de Gambito do Rei, né? Eu tirei o rock dele, isso eu gostei. Hoje, o que eu faria de diferente? Teria jogado aquele bispo G6, que eu pensei lá na hora, né? Ainda que ele bagunçasse o meu instrutor de peões, mas eu acho que ele nem tomou. Agora, sabedor que ele valoriza muito o par de bispos, eu acho que ele nem teria tomado o meu bispo. Hoje, isso eu faria de diferente no jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.